Quem tá preparado pra adorar Ele? Não sumarão Então você veio E me trouxe pra perto Agora todo desejo É satisfeito em seu amor Levante as suas mãos e diga Diga a Ele nessa noite Não, não Não, não Não tenho medo Não tenho medo De expor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não esconderei O amigo encontrei O Deus imortânio É o Deus dos vales Não há lugar que a sua graça Não possa Levanta a sua voz e diga Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada 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 Nada melhor Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Amém Sim, Ele pode Se você crê nessa realidade Aplauda Ele Glorifique o nome De Jesus Confesso, Senhor Contigo, Senhor Contigo, Senhor Escolhi cantar Minha própria canção Confesso, Senhor Confesso, Senhor Sou culpado Sou culpado Eu serei Sem rezo Eu estou Foi minha opção O meu pecado O meu pecado O sangue custou Eu vou E minha dívida pagou A morte já não existe mais A cruz vazia agora Confesso, Senhor Confesso, Senhor Fui filho pródigo E do Seu lar Eu sei que abriva Mas Jesus Mas Jesus chegou E o que Ele fez? Desfez a minha prisão Eu revivi Ao meu nome Chama Chama O meu pecado O sangue custou O meu pôr E minha dívida pagou A morte já não existe mais A cruz vazia agora O meu pecado O sangue custou O meu pôr E minha dívida pagou A morte já não existe mais A cruz vazia agora A cruz vazia agora A cruz vazia agora Crianças cantando Crianças cantando Crianças cantando Sorrindo e pensando Volta a morte já não existe mais A cruz vazia agora O meu pecado O sangue custou, por eu morri e a dívida apagou. A morte já não existe mais, a cruz vazia agora. O meu pecado, o sangue custou, por eu morri e a dívida apagou. A morte já não existe mais, a cruz vazia agora. O Pai a luz convida de volta agora. O Pai a luz convida de volta ao nosso lar. Obrigado, obrigado se você tem gratidão e crer naquilo que nós acabamos de cantar. Levante as suas mãos a Ele nesta noite. Tu és tudo o que nós desejamos, Senhor. Tu és tudo o que eu mais quero. O meu fôlego, Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Diga a Ele. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais solto. Faça essa oração nesta noite. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Nos Teus pés. Quero ver. Quero ver. Tudo o que eu mais quero. É tudo o que eu mais quero. Pai, eu amo Tua presença. Cante com toda a força do Seu coração. Vamos lá. Meu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. O quê? Confio em Ti. Quero ir mais solto. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória eu quero ver. Se eu quero ver. Quero ir mais solto. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. Onde eu Te encontro. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória eu quero ver. Se eu quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é boa em meu ser. Quero ir mais solto. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. O lugar secreto. Jesus pés me rendo. A Tua glória eu quero ver. 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 Eu quero ver mais perto. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. O que eu mais quero ver. Onde eu Te encontro. Onde eu Te encontro. Se você tem saúde, tira o pé no chão. Tua majestade é real. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. O que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Temer porque. Se eu estou guardado por quem? Tua majestade é real. Tua majestade é real. Seu nome é Jeofagire. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo. Mas vivo do que creio. Irás. Eu creio em ti. Haja o que houver. Venha o que vier. Venha o que vier. Me as prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Seu nome é Jeofagire. Se eu estou guardado por quem? Eu creio em ti. Se você crê em ti. Se você crê em nós. Se eu estou guardado por quem? Diga que eu creio em ti. Eu creio em ti. O Senhor continua sendo meu. A tempestade. Se o vento pote. Não vão roubar a minha fé. Em ti meu Deus. A tempestade e o vento forte Não vão rolar a minha fé Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Temer porque eu estou Guardado por quem nunca perdeu Seu nome é Jeová direto Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver Vem ao que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Você crê no Senhor, levante as suas mãos Diga meu orgulho Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Mas o amor não se encontra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Diga mais uma vez o meu orgulho Teu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor Pois o amor O amor não se compra O amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o meu orgulho me tirou do jardim Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu amado é o mais belo em mim Milhares, 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 milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares, 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 milhares Exu, 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 exu Mais uma vez as vozes dizendo Exu, exu O nome que tem todo o poder O nome que está acima de todo o nome O nome onde Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Ele é Deus Que Ele é Deus Yeshua Jeová O nosso Deus que cura Jeová Jeová O nosso Deus promedor Yeshua 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 O nome que se poder O nome que se poder O poder O nome de Jesus O poder O nome de Jesus O nome que tem todo o poder Yeshua 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 Será que nós podemos Ficar nessa atmosfera Você com as suas próprias palavras Dizer a Ele Será que nós podemos Como foi dito aqui no começo Mudar nessa atmosfera Uma atmosfera de adoração Ele está aqui A Ele toda honra A Ele toda glória A Ele todo louvor Levante as suas mãos A Ele Nessa última noite Dessa conferência Deus tem algo Para fazer Deus tem algo Para fazer Algo para realizar Comece a dizer a Ele O quanto você o deseja Comece a dizer a Ele Palavras de gratidão Palavras que Demonstrem a sua adoração Seu amor por Ele Se você quiser se prostrar Se você quiser se achoelhar Mas renda-se a Ele Nessa noite Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Jesus 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 Pai nosso Nos cérebro Santo é o meu Teu reino, buscamos, Tua vontade seja vinda, na terra como é, No céu, buscamos, Tua vontade seja vinda, na terra como é, No céu, buscamos, Tua vontade seja vinda, na terra como é,